Isso aí gente, não podemos parar porque tem muita coisa boa a ser tocada aqui pra vocês essa noite Seu por isso é que separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vícios estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar Consome o carro no tal Manda a boca que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado Coração em pedaço Compreenda por favor O teu amor me deixou Seu por isso é que separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar O quê? Me afogando no ar Consome o carro no tal Manda a boca que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado Coração em pedaço Compreenda por favor O teu amor me deixou Seu por isso é que separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no tal Manda a luta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado Coração em pedaço Compreenda por favor O teu amor me deixou Essa é boa, hein? Obrigado, obrigado, gente